Boa noite, gurizada! Eu sou o Bruno Medim da Loja da Carabina e hoje um vídeo diferente. Final de ano a gente quis trazer um conteúdo aí do Melhores do Ano Loja da Carabina. Ô louco, bicho! Será que a gente vai ter um peitinho aqui de abertura de vídeo? Melhores do Ano Loja da Carabina. Bom, como vai funcionar? A gente, pelo menos eu agora, vou eleger os melhores dos vídeos que eu gravei. Como assim? Hoje, as melhores carabinas Gazan que passaram pelo canal em 2023. Ah, Medim, não tem a tal arma que vocês gravaram. Talvez foi ano passado ou não entrou no meu top 3. Porque é top 3 melhores carabinas Gazan em 2023. Mas não é simplesmente top 3. A terceira melhor, a super melhor? Não. A gente vai ter a carabina que me surpreendeu, ou seja, não que eu não esperava nada dela, mas tipo, opa, isso aqui não estava esperado. A novidade, lançamento do ano, que também é uma carabina mais nova e tal, que também é algo que surpreendeu a gente. E a melhor que eu gravei e achei a melhor de todas. Eu gostei de precisão, de potência, de conjunto. Enfim, é a minha humilde opinião. Ah, Medim, tem a tal carabina que o Cebola gravou no canal esse ano. Não vai entrar porque não fui eu que tirei com ela. Certo? Entendido? Então aqui, coloca aqui na arte aqui. A novidade, a que surpreendeu e a melhor que eu gravei. Certo? Então é o seguinte. Vai ser meio que um react, tá? Porque eu vou ver o vídeo junto com vocês e a gente vai conversar um pouquinho. A gente vai conversar, não, né? Eu vou falar um pouco sobre o que eu estou vendo no vídeo e já vou elegendo a carabina que a gente está falando aqui. Certo? Então, bora lá. Vamos para a primeira categoria que é a carabina que surpreendeu. A carabina Gazran que surpreendeu em 2023, no vídeo que a gente gravou, pelo menos, esse ano. Não quer dizer que ela é de 2023. Não vou botar YouTube aqui, tá? Só para a gente ver aqui. Beleza? Então, para quem não sabe, esse é o nosso canal do YouTube. Está tudo aqui, ó. Pá, 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 pá. E eu já separei o vídeo aqui. Qual será a carabina que eu elegi como a que surpreendeu? Olha ela aqui, ó. Artemis Blackhawk 6.35. Tá? Essa aqui é a aberturinha do vídeo. Vou deixar rolando aí. Vai ter um barulhinho. Vou também botar o fone aqui que é para eu ouvir o que está acontecendo. Certo? Seguinte, nossa aberturinha. Vou passar aqui. Vou passar. Opa! Não estamos acostumados a fazer react, tá? Então, calma aí que eu não sou o Casimiro, tá? Então, vamos devagar. Tá? Bom, aqui, eu fazendo um beijinho para vocês, né? É o vídeo da carabina Blackhawk 6.35. Por que que essa carabina me surpreendeu? Quando a gente pegou ela, eu pensei, cara, veio a Blackhawk, botaram um cano maior e falou, valeu. Só que não. Parece que ela ficou melhor do que a Blackhawk 5.5, tá? Por quê? Talvez pela força dela, ela espera um chumbinho mais pesado e aí ela performa um pouco melhor. Pelo menos essa foi a minha impressão, porque ela consegue trazer força, né? E consegue trazer precisão. Rapidamente aqui, não vou mostrar o vídeo inteiro, né? Vamos só passar aqui, ó. Vamos para a parte que a gente crona ela. Até nesse vídeo a gente esqueceu o crono, né? Vou passar aqui. Fala um pouquinho sobre ela. Essa coisa é toda. Vamos passar aqui. Aqui eu falo que a gente esqueceu o crono, e aí corta para lá e volta para cá. Então, vamos passar aqui. A gente vê aqui. Sim. Ó. Aqui a gente teve o chumbinho que está aqui do lado, ó, que é o Superbox da Haud, e ela apresentou 31 joules de potência para 6 pontos intensivos. O chumbinho pesado, né? Diâmetro maior, cara, é potência pra caramba no Gazan, né? Aí depois a gente gravou com... A gente cronou com o chumbinho Artemis Destroyer, mais pesado ainda, né? Baixou o FPS, então... Ou a velocidade, então baixou também um pouquinho os joules, mas mesmo assim, né? Para um chumbinho de 37 grans contra 26 do outro, quase 10 grans a mais, né? Baixou 4 joules, está ótimo. Então, já surpreendeu aqui, carabina forte. Outro detalhe, tá? Gente, não é uma carabina cara. Então, é uma carabina 6.35, que te traz robustez, te traz força, te traz precisão e te traz preço, o que é muito importante, tá? Então, vamos só passar um pouquinho para frente para a gente ver um estilinho dela rapidinho. Se tu não ouviu, a gente vai deixar o crédito aqui das três que a gente vai eleger, então fica do lado aqui, tem um cardzinho delas para poder ver o review completo das três que a gente vai eleger aqui hoje, certo? Lembrando, essa é a carabina que me surpreendeu, Gazran, esse ano. Aqui é o agrupamento que a gente fez com o Raul, da Riffle, então é um agrupamento bom também, mira aberta, pô, aquele negócio, ah, verdinho, agrupamento tem que ser com luneta, nem todo mundo vai usar luneta, então, né? Para a ficha. Né? Agrupamento, vamos ver aqui, ó, meu tijolinho, quem tijolinho ainda tem? Ah, eu tento compensar, beleza? Ó, tijolinho, embora do tijolinho. E, sapeta, cantinho esquerdo lá, arrebentou o tijolinho, mais um pouquinho. Ó, o problema tirou aqui, deixa eu voltar, se foi, já era, não tem. essa é a Artemis Blackhawk 6.35, a caravina que me surpreendeu em 2003. O seguinte, a próxima categoria, aí já vai, já vou pegar a categoria que é novidade e lançamento e, meu, é polêmica. Bora aí que tu vai cair na cadeira. E aqui tá ela, óbvio que tinha que ser a Nórica Omnia, óbvio que tinha que ser a Omnia, e com certeza tinha que ser a Omnia, cara. Caravina maluca, uma doideira que a Nórica inventou, tô aqui com uma cara de doido também, né, com vocês, vamos deixar rolando o videozinho enquanto eu falo com vocês, mas, aí é ela. Nórica Omnia, uma caravina que... Por quê? Olha quem você tá falando. Vai só contar o vídeo. Corta depois, não tem problema. Uma caravina, cara, que veio pra desruptura no mercado, e aí, cara, veio o comentário de todo tipo, todo tipo, no vídeo, então bota, olha, olha esse comentário, cara que achou incrível, cara que achou fé, padre, cara que disse que, detalhe, tá, a Nórica diz que ela, ela tem um comportamento e precisão de Gazan, então ela tem um sistema ali, que o cano vai pra frente, vai pra trás, é uma doideira, e na hora de fazer o vídeo, talvez eu não escondi o chico melhor, eu não tava no meu melhor dia, não agrupou tão bem quanto a Nórica promete, e aí os caras vêm, é por isso, o bloco mexe, por isso também é precisa, só que, o cara diz isso, sem embasamento nenhum, aí a Nórica, que tem 100 e 200 anos de experiência e idade no mercado, cheio de engenheiro, de coisa arada, pra fazer, uma cara que ainda precisa, que não viva, ela tá errada, os caras que sabem, tá, então, a Nórica Omnia foi, cara, disparado aí, a novidade Gazan do mercado, esse ano, tu gostando dela ou não, eu achei pica, achei muito massa, achei bonita, porque é diferente, ela não vibra de jeito nenhum, é muito louco isso, e sim, ela é precisa, depois de um tempo, tu pega um jeito, não era o chumbinho, aquela coisa toda, chutei a câmera agora, mas não tem problema, tu escolhe o chumbinho, aquela coisa toda, então, assim, topzera, parabéns Náutica, por apostar nesse produto, é caro, é diferente, é cara, não é pra todo mundo, sinto muito, ai, mas ela custa tantos mil reais, é o preço de uma BCB, tu sabia, meu amigo, tem muita gente, ela tem que ir fora até agora, tu sabia, meu amigo, tem muita gente que não gosta de BCB, é, o cara não quer ficar enchendo um cilindro, o cara não quer ir pro meio do mato, com escuba nas costas, com uma bomba embaixo do braço, ou com um compressor, como é que chama aquele compressor? portátil, ou com um compressor portátil ligado no carro, o cara não quer, o cara que quebra o cano, você dá um tiro, então, isso aqui, não te traz vibração, e te traz, sim, precisão, então, tá aqui, vamos ver um pouquinho da Nórica Homem, aqui no nosso canal, olha o que ela foi, tiraram o mundo, passou o vídeo, aqui eu tô falando um monte de coisa, aqui, ó, vamos ver o agrupamento aqui, que é onde o pessoal ficou meio bravo, o efeito diesel atrapalhou, eu falo pra vocês que o efeito diesel não vai fazer nada, ah, outra coisa aqui, que também me xingaram, ah, o cara gravou o efeito diesel sem chubinho nenhum, não tem nada a ver, não era bem o efeito diesel que eu queria falar, porque muita gente diz, que a fumaça, que sai do cano, ela interfere, na hora da medição, isso que eu quis dizer, fale no engano, a gente também erra, mas, calma o coração, ou entendido de cada vez de pressão, calma o coração, às vezes a gente se engana, não tem problema, então vamos botar aqui a parte de crono dela, porque o pessoal falou que ela é fraca, não sei o que, como assim, tem um gasante de 60 quilos, e etc, 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 cara, ela tem um gasante de 60 quilos, ela tem todo um mecanismo ali, e provavelmente a câmara dela, deixa eu deixar o mundo aqui, e provavelmente a câmara dela, ela é menor, por isso que ela gera um pouco menos de velocidade, ela tem todo um projeto ali, para ela ter um tiro preciso, com uma velocidade razoável, etc, 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 tá, mais uma vez, é uma carabina de nicho, o que é uma carabina de nicho? Uma carabina que alguém está buscando algo específico, pronto, essa é a anólica ônibia, querendo tu, ou não, então, deu 20 Joules, com um chumbinho de 1 grama, ok, sim, é, força de carabina de gasão, ou até carabina mola, é, mas, esse é o produto, esse é o processo, azar. Vou dar aqui o baixo, tá aqui o garacinho, deixa eu mostrar para vocês, o que eu faço aqui, não, vamos considerar isso na medição, olha só, ah, aqui ó, o que eu fiz aqui ó, eu não botei o cano para frente, deixei o cano para trás, e aí ela vibrou e bateu, porque lembra, a gente tem que colocar o cano para frente, ó, com o cano para frente, eu quero fazer um teste, a propaganda dela, vai ver uma parte interessante aqui, o pessoal diz também, né, nos comentários, ah, mas tem que, tem que engatilhar, botar o cano para frente, não, não, gente, ah, eu fui enfático nisso, mas não precisa simplesmente engatilhar e botar o cano para frente, ela meio que, automaticamente, a gente já fica na posição que tem que ser, né, então, tu vai quebrar o cano e vai fechar, ela já vai estar pronta, tu não precisa quebrar o cano, botar o chumbinho, fechar e puxar o cano para frente, não, calma o coração, eu fui enfático para dizer que isso era importante para que ela funcionasse, e não vibrasse, outra coisa que o pessoal comentou também, é o seguinte, ah, mas tem que ter uma mola, quando ela bater, vai empurrar ela para frente, blá 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 blá, que que adianta ter a mola e empurrar ela para frente, se quando tu pega no cano para abrir ela, tu vai mexer, né, o pessoal esquece que por trás de um projeto, tem uma empresa com experiência, com engenheiros, com pessoal que desenha os projetos, certo, então talvez alguém pensou nisso, mas não ia fazer o menor sentido, porque tu ia ter que pegar o cano e abrir de novo, pensa filho, então aqui é a propagandinha aqui ó, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, deixa aqui se quiser ver com alguns detalhes dela, mas a propagandinha o cara bota um chumbinho aqui ó, e dá disparo com ela, esse disparo não pode ser assim, então bora lá fazer o teste, então a gente vai colocar aqui, chumbinho nela aqui ó, pá, coloco o chumbinho no bloco dela, ela ali em cima e dou o disparo, chumbinho só faz um ui e já era, olha isso cara, a bichinha nós mexe cara, só o bloco vem e a carabina segue paradinha, tua luneta não vai ter vibração, não vai estragar a coisa toda ó, top demais, e essa foi a carabina que lançamentou a novidade do ano em carabinas Gazan aqui no nosso canal, Nórica Ômnia, polemizemos né, não adianta né, nem tudo vai lá todos e nem todos vão se agradar com tudo, certo? Então, esse é o meu, minha opinião pessoal aqui da loja carabina, eu sempre brinco, eu não sou influenciador etc, etc, eu trabalho para uma loja e eu tenho que mostrar todos os produtos, estou dizendo que todas as outras carabinas Gazan que a gente gravou são ruins? Não, eu só decidi escolher três, eu colocaria algumas surpresas lá na Black Hawk também, mas escolhi uma, pronto cara, ninguém está me pagando para isso, tanto que a primeira foi a FXR, que é quem traz a Black Hawk para o Brasil, e aqui é Náutica, então calma o coração, isso aqui não contém conteúdo pago, tá? Vamos para a carabina, ah, antes de ir para a carabina, melhor do ano Gazan, bota um negocinho aqui ó, melhor do ano Gazan aqui no nosso canal, cara, dá um joinha para nós, se inscreve aqui, brincadeira que a gente está fazendo, certo? Mas, mas é, é, é muito importante a gente criar conteúdo, criar coisa diferente para a gente ver o que funciona, o que não funciona, tem gente que vai gostar disso, tem gente que não vai, cara, então segue o baile, tá? Mas cara, dá um joinha aqui, não se esquece que além de vídeos como esse, a gente também tem reviews, né? E segue o baile, ok? A proposta do nosso canal é mostrar os produtos que a gente vende, então vai ter, então vai ter qualquer coisa aqui, certo? Essa brincadeira aqui é para a gente encerrar o ano e brincar com vocês, brindar, foi um ano muito bacana, a gente fazia um vídeo por semana, puxamos para dois, talvez agora fim do ano, aí saíram férias, saíram sei aonde, o time fica reduzido, talvez volte para um, talvez não volte, mas a gente vai sempre tentar trazer dois vídeos por semana em 2024, e lá em 2024 a gente faz os melhores vídeos de 2024, é certo? Então, para fechar um chave de ouro, a gente, coincidentemente, tem até uma entradinha diferente nesse vídeo, e eu vou mostrar para vocês qual a carabina Gazran que eu mais gostei de atirar esse ano, não vou dizer que isso aqui também não é o melhor vídeo, é sim a melhor arma, talvez o vídeo não tenha ficado tão bom, etc, 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 mas é uma arma que eu gostei por, vamos lá, conjunto da hora, a construção é excelente, os materiais usados são ótimos, a mira aberta, eu sempre falo aqui, elogio, sempre é um motivo de comparação dessa marca, tem força, tem precisão, tem precisão sim, a mira aberta, ainda nem era, a gente usava ainda pipé aqui, nem apoiava o tiro, então ficava mais instável ainda, então tu conseguir coisas assim, ah, mas eu atiro sem apoio, tá, beleza, ótimo para ti, parabéns, a gente atira com apoio, porque a gente tem que atingir o máximo que a gente consegue da carabina, o mais rápido possível, sem muito treino, porque eu não fico seis meses com uma arma atirando, a gente basicamente, literalmente abre na caixa, bota o chumbinho e sai atirando, dá uns tirinhos antes, para tirar o efeito de diesel, às vezes sai bastante, às vezes não sai, mas enfim, tá, cheio de bababá, cheio de mimimi, bora ver qual é a carabina Gazan que eu mais gostei esse ano. Deixa eu desrolar aí um pouquinho. Rapaz, deixa eu mandar no mundo aqui, Black Fusion da Gama, sim senhor, tem muitos comentários, e eu sempre concordo, Gama é Gama, Gama é Gama, Gama é Gama, eu sou fã de várias marcas aqui, eu sempre falo, gosto de discos, mas cara, se a gente grava Gama, é top, porque sempre traz um bom desempenho, elas têm um projeto clássico, sempre, e ao mesmo tempo tem novidade, então assim, Gama, Black Fusion, para mim, foi a carabina do ano. Vamos ver algumas coisas sobre ela, que eu vou passar aqui um pouquinho, aqui as características, lembrando, que eu falo um pouquinho sobre Maquim, o que é, que é o UGT, e o cara viva com as Gunpower, né? Um pouco de vizinho, é um pouco de inscrição. E aqui a gente usou, e nesse vídeo, a gente usou o mesmo carinho de mão, que a gente usou, e eu sempre falo no vídeo disso, inclusive a G-Magnon, que nós não furamos esse carinho, porque eu usei o churinho, não de qualidade, mas de entrada, isso, as coisas, a gente errou, tá, nós ficamos, Black Fusion, teoricamente, tem o mesmo conjunto mecânico, da G-Magnon, porém, aquele negócio, uma câmera menor, sistema, o Super Fusion, então, reduz um pouquinho, a velocidade de disparo dela, mas não deixa que ela seja, um pouco potente, e também, sem velocidade. Então, é uma baita, de uma cara viva. Aqui a gente conseguiu, com, foi o Pro Max, né? Praticamente 30 joules com ela. Top demais. E aqui, a gente faz o agrupamento, essa aqui, vamos agrupar aqui. Vamos, aí foi. Vou passar aqui um pouquinho, os tiros e tal, e aqui a gente usa uma arruelinha, para mostrar o agrupamento, obviamente, eu sempre, tem um botão, deixa o agrupamento, eu sempre, mas eu sempre, quando eu vou agrupar, sempre escapa um tiro, sempre assim, aí quando eu vou fazer um tiro de frição, aí eu agrupo, acontece, né? Às vezes eu comento isso, nos vídeos, aqui a gente vê o impacto, e aqui ó, papapapapapá, e aqui ó, aqui está vendo, ah, também, cadê o, cadê o irmão? Tá, até o piquizinho deu um pouquinho, olha que bobagem. M, deixa eu ver. E com a, digamos, irmão um pouquinho mais nova, irmão mais nova da Jemairo, vamos ver, se a gente consegue, atravessar aquele carrinho de mão, até o X está lá, o X antigo. Vamos dar um, aí eu dou um tiro com o Pro Max, e depois eu pego o Red Fly, que eu sempre digo, né, que é o demônio do chumbinho para fazer perfuração ou penetração, porque ele não é exatamente chumbo, né, ele é uma ligamenta arca, ele é duro, então o nome é quadradante, e ele basicamente usa toda a potência dele para fazer a penetração no alto, certo? E o que a gente vai dar um pouquinho para ver a nossa Black Pull, João. o Pro Max não arrebenta, né, o carrinho de mão, o Pro Max dá uma fumacinha, ó, fumacinha bacana aqui, é feitinho, tem até, é feito especial. E aqui acontece um pouco interessante, já no primeiro disparo, dá para ver aqui, ó, ele já fura, mas eu quando estou atirando, eu não vi, eu vi só no terceiro, que é quando ele comemora. Achei que só no terceiro tinha furado. É possível. E aí o seguinte, essa é a GAM Black Fusion, e eu elegi ela como a melhor carabina que nós gravamos em 2023. mais uma vez, é a minha opinião, não é a opinião da loja, a gente decidiu, a gente decidiu fazer esse vídeo para encerrar uma brincadeira nossa aqui, e essa é a minha eleição. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude a conhecer melhor o nosso canal, lembrando, o review das três está aqui no card, ao lado, então clica no linkzinho, quem aqui vai abrir os videozinhos, agora não é bem o vídeozinho que abre e rola para baixo a terra, não é uma coisa louca, porque a terra é tão nova aí, não sei se para todos os usuários, mas enfim, eles inventam moda e fica aqui uma bagunça. Mas, está aqui do lado, os vídeos que a gente elegeu como a carabina que me surpreendeu, a novidade ou lançamento do ano, e a carabina que eu mais gostei, de atirar em 2023. Certo? Então é isso. Obrigado, obrigado por tudo, nesse ano, em 2023, que vocês fizeram o nosso canal crescer bastante, a gente até começou a monetizar, só que não, que parece que a gente não monetizará nesse YouTube, que a gente fala de arma, mas enfim, obrigado, nossos seguidores estão crescendo, nossas visualizações estão crescendo, graças a vocês, que nos dão audiência e nos pedem sugestões, nos dão sugestões, trazem crítica, às vezes os comentários também a gente responde meio ácido, porque assim aqui no YouTube é diferente, mas, gente, muito obrigado, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós, e o negócio é isso aí, certo? Obrigado, gente, valeu, até a próxima, falou! e aí e aí O que é isso?